Esse amor já não te viva essa lei, como sonho em pouca cor, como se é a fita pra... Tá bom o problema? Capitão Venancio? Já nos conhecemos? Porque eu não esqueceria de ser. Toda a gente o conhece, Capitão. E se ao invés de paquerar, me desce uma mãozinha aqui. É que eu tenho que estar no barulho antes de amantecer. Oi, está... Não chega, vai ter menos hoje. Que azar. Qual é a graça? Eu dou-lhe uma moleque. Vamos. Obrigada. Pode ajudar a carregar, capitão? Ajudar? Pode ajudar a carregar, capitão?